O grande volume de chuva que caiu sobre Rondonópolis na última sexta-feira deixou várias residências debaixo d'água no bairro de Nauva Muniz. Um córrego situado aos fundos da comunidade transbordou e invadiu várias residências no final da Avenida Goiânia, deixando os moradores presos dentro de casa. A intensidade das chuvas acabou provocando vários pontos de alagamento pela cidade. E além desta situação, no bairro de Nauva Muniz, aqui na rua principal do Jardim Carlos Bezerra, o córrego também transbordou. Aqui percebemos o nível que as águas alcançaram tomando conta da rua, deixando a comunidade ali do bairro Edelmina Querubim e Carlos Bezerra II praticamente ilhadas. Um pouco mais à frente, Rogério, percebemos alguns moradores que usam frequentemente esta via, contudo, em decorrência deste episódio, estão impedidos de passar. Em decorrência deste alagamento, aqui na via principal, várias residências acabaram ficando debaixo d'água, situação que mais uma vez alcançou a indignação da comunidade que reside por aqui e se depara com esta situação. Então, situação complicada, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Já reivindicamos outras vezes. E, assim, como todos estão vendo aí, é complicado, é triste, porque apoiamos nossos vereadores, damos apoio, pagamos nossos impostos e aí passamos por isso aqui, por uma coisa que eu acredito que seja simples, que é a questão das manilhas ali, porque a manilha não suporta a pressão da água. E aí, quem fica no prejuízo? Eu, eu gostaria de saber quem vai arcar com todo esse prejuízo. Então, assim, autoridades da cidade, o que vocês podem estar fazendo para estar ajudando nós, dos moradores do Carlos Bezerra 1? O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento nas duas situações. A equipe atuou de forma precisa, tanto no resgate dos moradores, quanto na prevenção, para evitar acidentes em razão da força da correnteza. Nós fomos chamados do Vio 193 para atender aquela ocorrência de não, né? E chegamos no local, tinha uma senhora idosa dentro da casa, juntamente com sua figa, as portas trancadas, não queria sair de dentro da casa. Nós chegamos no local, com água até mais ou menos na região do peito ali, e conseguimos convencer a senhora que saísse da casa.